Olá, boa tarde. Neymar foi anunciado no Al-Hilal. O Clube Saudita fez a divulgação num vídeo com o craque brasileiro. O Al-Hilal, que é o time mais popular da Arábia Saudita, prometeu um grande evento para a apresentação de Neymar, que acontecerá provavelmente neste sábado. O atacante disse que acertou com os árabes, pois sempre quis ser um jogador global e quer encarar novos desafios. Neymar passou 10 anos na Europa, 6 deles no PSG da França. Uma greve de funcionários da Latam afetou voos na Argentina. Empregados terceirizados da companhia cruzaram os braços em vários aeroportos do país vizinho. Pelo menos 60 voos foram cancelados. Aviões chegaram a decolar de Guarulhos para Buenos Aires, mas precisaram retornar a São Paulo. A Latam disse que espera normalizar as rotas. Donald Trump virou réu pela quarta vez na justiça americana. A nova acusação contra o ex-presidente dos Estados Unidos é sobre as tentativas de interferir no resultado eleitoral da Georgia, estado onde ele foi derrotado em 2020 por Biden por uma diferença de apenas 11 mil votos. Com base na lei de combate ao crime organizado, Trump é acusado de extorsão e falsificação. Além dele, 18 de seus apoiadores vão responder ao processo. Uma imagem impressionante de uma tragédia na Índia. Chuvas torrenciais causaram uma série de deslizamentos que deixaram mais de 60 mortos. Várias casas vieram abaixo. Centenas de bombeiros e voluntários buscam por desaparecidos. Muitos moradores de áreas de risco foram levados para os abrigos. O Talibã completou dois anos o poder do Afeganistão. O grupo islâmico fundamentalista reassumiu o controle depois de um golpe em 2021. Desde então, o país enfrenta uma crise humanitária, uma redução no número de veículos e profissionais de imprensa e um aumento das ameaças aos direitos humanos, principalmente para as mulheres. Apesar das promessas iniciais de respeitar os direitos delas, a maioria segue impedida de estudar ou trabalhar. O telescópio James Webb encontrou uma das galáxias mais antigas do universo. Segundo os pesquisadores, a galáxia de Maze foi formada há 13 bilhões e 400 milhões de anos. O nome é uma homenagem à filha do astrônomo que fez a descoberta. Tem uma DJ lá no Japão que mostra que idade não é um limite. Aos 88 anos, ela é uma lenda viva das baladas em Tóquio. Ela é oficialmente a DJ mais velha em atividade no mundo. Ela começou a tocar aos 70 anos e adora tocar músicas dos anos 90. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandmulti.com e também nas nossas redes sociais. Até mais!